Procurando GPS GPS conectado Boa viagem! Dirija com cuidado Após 200 metros dobre a esquerda Dobre a esquerda Dobre a esquerda Dobre a esquerda Legenda Adriana Zanotto Após 300 metros, faça uma curva acentuada à direita. Legenda Adriana Zanotto GPS conectado Cálculo da rota Boa viagem! Dirija com cuidado! Em frente, após 2 quilômetros, levemente à direita, entrar na rodovia, manter à direita, entrar na rodovia, manter à direita, entrar na rodovia, manter à direita, entrar na rodovia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto